Então, Rony deixando o gramado com a 7, Gabriel Verão em campo com a camisa número 27 no Palmeiras. Veloso, Verão no lugar de Rony. Verão entrou bem contra o Cori, jogadores defensivos, ele tem vários pra tirar. Aí o Gabriel Verão na primeira participação, ganhou da marcação, rolou, olha a chance de empate! Gol! Equilibrado, jogo tático, pequenos detalhes definindo vitórias. Você não pode ter um jogo de tantos erros como o Atlético teve hoje. O Mariano sabe a que vai no certo. Olha a chegada do Palmeiras com o Verão, Verão cruzou pra Dudu, Dudu na grande área, rolou. O Palmeiras até ter a chance de no contra-ataque, o jogo vai pegar fogo nesses instantes, Sinai. Próximo ainda da defesa, em função das alterações do Kuka. Então o Abel responde imediatamente as alterações do Kuka. O Atlético nesse instante vai empatando com o Palmeiras em 1x1. Um tiro pra Felipe Melo. Você vê que o Felipe Melo virou praticamente... Também sentindo esse instante. Lembrando que a torcida do Palmeiras foi com... Zé Rafael pra Verão, invadiu, tentou. Margoldan, viu Margoldan. A pinta e a ponta. O Palmeiras é mais uma vez finalista.